Meu nome é Sofia Tavares, sou estudante de Psicologia na Universidade de Vassouros, localizada no Rio de Janeiro. Minha orientadora é a professora Larissa Lasnou, docente do curso de Psicologia também na Universidade de Vassouros. Desenvolvemos o trabalho com o tempo, com parte da falta de conhecimento do perfil autista feminino e da qualidade de vida de mulheres autistas. Desde o início, pesquisas sobre o transtorno do espectro autista, também chamado de TEA, foram realizadas baseando-se em como ele se apresentava em meninos, desconsiderando as diferenças de gênero existentes. Essa proteção fez com que o perfil de meninos autistas fosse pouco estudado em comparação com o perfil masculino, consequentemente, originando ferramentas de diagnóstico do TEA que fossem pouco sensíveis à sua apresentação em mulheres. Estima-se que, aproximadamente, homens com TEA são três vezes mais diagnosticados do que mulheres, uma vez que muitas delas passam despercebidas ou só recebem o diagnóstico tardiamente na vida ou que ainda tenham sua condição confundida com outros transtornos. O diagnóstico viabiliza, primordialmente, o acesso dessas meninas aos seus direitos enquanto pessoa autista, além de auxiliá-las em seus processos de autoacertação e autoconhecimento, tendo em vista os comuns delas de se sentirem confusas e sobrecarregadas perante a sociedade. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo principal destacar as distinções de gênero presentes na manifestação do TEA e evidenciar a necessidade de se conhecer o fenótipo autista feminino, a fim de promover melhores condições de vida para essas mulheres. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica na base de dados Google Academia. Foram pesquisadas as palavras-chave, autismo em mulheres, diagnóstico de autismo em mulheres e perfil autista feminino. Os critérios utilizados para a inclusão foram textos publicados desde o ano de 2019, de idiomas em inglês e português. Como critério de exclusão, foram descartados os textos que não abordassem o tema ou abordassem de forma impressiva. Foram localizados, no total, 32 artigos e, considerando os critérios aplicados, 12 artigos foram selecionados. Estudos mostram que o transtorno do espectro autista se apresenta de forma diferenciada entre homens e mulheres. Sugere-se que, devido às pressões e expectativas típicas do processo de socialização feminino, meninos teriam a possuir mais facilidade em camuflar seus traços autísticos em uma maior frequência e intensidade do que meninos. Ainda que o ato de camuflagem, também chamado de mesking, não seja restrito ao feminino. Essa camuflagem vira esconder, de maneira consciente ou não, características relacionadas à pele, com o propósito de alcançar maior situação social. Por conta dessa camuflagem, as dificuldades sociais e sensoriais, assim como os comportamentos repetitivos, podem apresentar serem mais sutis e, consequentemente, se tornam pouco detectáveis em um processo diagnóstico. Entretanto, por se tratar de uma tentativa de encomendamento de traços inerentes ao autista, a prática constante do mesking acaba resultando em danos à saúde mental, visto que exige uma quantidade considerável de esforço emocional e cognitivo para ser realizado. Além disso, os temas de interesses restritos, comuns a pessoas autistas, também costumam divergir em uma comparação de gêneros. Estudos apontam que meninos autistas usualmente possuem interesses restritos de relacionados à física, computação, mecânica e construção, enquanto meninas autistas se interessam mais por televisivos, psicologia, política e religião, dentre outros temas de um nicho mais social. Essa distinção contribui para que os interesses restritos de meninas autistas não sejam reconhecidos como um traço do Té, dado que eles se desviam no padrão masculino, geralmente utilizado para o diagnóstico. Nesse sentido, o despreparo profissional no reconhecimento das diferenças de gênero evidente no autismo contribui para que muitas mulheres autistas não sejam diagnosticadas, o que, por sua vez, pode impactar negativamente na qualidade de vida delas, considerando que a autência desse diagnóstico compromete o acesso ao suporte necessário, que é de direito do autista. A partir da revisão realizada, conclui-se que, em motivações de viés histórico, há uma escassez de pesquisas que dizem respeito às mulheres autistas, principalmente em âmbito nacional. Essa carência de estudos afeta as ferramentas de diagnóstico do transtorno do espectro autista e, por conseguinte, também afeta os indivíduos que necessitam desse diagnóstico o mais cedo possível. É notório, portanto, a necessidade de satulhar esse cenário, através de investigações científicas e tratamento adequado, treinamento adequado, de modo que os profissionais possam aprimorar seus conhecimentos a respeito do beijo autista feminino. A principal referência usada na inauguração desse trabalho foi o item 2, um artigo de 2021 escrito por Driver e Chester.